Olá, eu sou Miguel Cavalcanti do Man in the Arena, estamos aqui no Case 2014 e agora tenho o prazer de conversar com a Ana Fonte, que é da Rede Mulher Empreendedora, do Narteia Coworking e do Virada Empreendedora. Prazer falar com você, obrigado por estar aqui com a gente nesse Man in the Arena Pocket. Uma das ações que eu mais admiro em você é a sua energia, sua capacidade de trabalho, sua vontade. Faz que o tempo todo você está emitindo força para todo mundo. Como que você mantém isso? Como você está sempre com essa energia tão positiva? Eu gosto muito do que eu faço, acho que a principal coisa, primeiro obrigado por estar aqui, estou super feliz de falar um pouquinho com vocês. Eu curto muito o que eu faço. O que eu faço não é pela grana, o que eu faço é pela causa. Claro que eu quero que eu venha ganhar dinheiro, mas eu gosto de ajudar empreendedores. Eu acho que o nosso país, a gente tem condição de fazer através do empreendedorismo coisas bacanas para a gente oferecer para os nossos empreendedores. Então por isso eu tenho energia. Eu acordo todo dia, eu tenho duas filhas, eu tenho casa, eu tenho três negócios, eu dou aula em duas universidades e eu amo o que eu faço, amo o que eu faço. E o que me move é fazer com que outras pessoas consigam empreender da melhor forma. Eu comecei a empreender em 2007 e assim, naquela época empreendedorismo era algo muito fora do que a gente vê hoje. Eu tive muita dificuldade, eu queria tentar ajudar essas pessoas que estão empreendendo hoje a ter menos dificuldade. Com certeza essa questão de ter foco e gostar muito do que faz é o segredo. Mas todo mundo tem altos e baixos e imagino que você não deve ser diferente. Como você faz no dia dos baixos? Às vezes eu choro, faz parte do jogo, fico triste, mas assim, eu tenho uma rede de amigos, de pessoas que estão junto comigo e que são pessoas que me motivam, porque eu também preciso dessa motivação. Então eu uso dessa rede de contatos para poder, naqueles dias que a gente não está muito legal, poxa, hoje o dia não foi bom, as coisas não renderam bem, dá vontade de fechar. Às vezes você tem muitas vontades dessas de fechar o negócio. Eu uso essa rede de amigos do bem para me aconselhar, para conversar e meio que fazer o papel de psicólogo mesmo e trocar ideia. Muito legal você falar isso, primeiro assim, pela sua humildade de reconhecer que não é só maravilha e que tem duas coisas importantes aí do que você falou, eu acho que é muito valioso. Uma é essa coisa de que nem todo dia é bom e que você tem que reconhecer isso, você tem que estar preparado para isso e que tem técnicas para lidar com isso. E segundo, essa questão da rede do bem, da rede de pessoas que te apoiam, que querem o seu bem, que te ajudam, que estimulam. Eu também sou assim, poxa, eu tenho um pequeno grupo de pessoas que elas, quando eu preciso, às vezes quando eu nem preciso, elas estão sempre me energizando, sempre me dando ideias, porque é uma coisa que eu aprendi esse ano assim, de uma forma, acho que eu já sabia isso, mas de uma forma assim, ouvi uma pessoa falando muito específica, a coisa mais importante que o empreendedor tem que cuidar é a sua autoconfiança. Se você não tem mais autoconfiança, tudo vai derreter, tudo fica difícil, e quando você tem autoconfiança pode ter o maior problema que você vai quebrar o problema em pedaços pequenos e você vai seguir em frente e vai tocar. Você conhece muitos empreendedores, você está em muitas iniciativas que envolvem empreendedores. O que que você, o que que mais te anima, o que que você mais gosta de ver no empreendedor? O que que é o que faz brilhar seu olho quando você conhece um empreendedor novo? A vontade que ele tem de querer empreender. A vontade a despeito de qualquer coisa, aquela pessoa que fala, não, eu quero fazer esse negócio, eu estou apaixonado, eu quero ir atrás daquele brilho nos olhos, né, porque dificuldade ele vai ter, mas quando ele tem brilho nos olhos, quando ele tem vontade, ele tem garra, a chance desse cara dar certo é muito maior. E eu olho pra ele, quando ele fala do negócio dele, mesmo que o negócio não seja aquele negócio mais bacana do mundo, ou que não seja a ideia mais bacana do mundo, quando ele fala com vontade, com garra, isso é muito gostoso de ver. Eu fico apaixonada pela ideia dele, assim como ele fica apaixonado também. Isso é legal você falar, e eu já conheci pessoas, inclusive aprendi isso com o Léo. O Léo mais de uma vez já falou assim, olha, você viu aquela pessoa ali, aquele empreendedor ali? Eu acho que aquele negócio dele ali não vai dar certo, mas o próximo vai, porque a pessoa tem o jeito, a pessoa tem a habilidade, a pessoa tem a vontade, né, e isso é importante, isso é relevante pra gente procurar, inclusive, estimular. Isso é até uma das coisas que eu vejo, assim, como que a gente vai ensinar isso num curso de empreendedorismo, se isso é a essência do empreendedor, né? Pois é, eu acho assim, esse tipo de coisa, motivação, você não ensina, na minha visão. Motivação não é algo que você coloca dentro da outra pessoa. Eu acho que você pode mostrar as possibilidades e mostrar quais são os caminhos. Eu acho que motivação é uma coisa muito interna, né, é a pessoa buscar algo, e quando ela busca algo, ela se motiva nessa jornada do buscar algo. Não acho que eu consigo motivar você a fazer alguma coisa. Eu acho que eu consigo mostrar pra você quais são as possibilidades e você tem que buscar qual é a sua motivação pra fazer aquilo. Acho que isso é essencial. E ainda falando em motivação, uma das coisas que eu acredito muito pra mim, assim, é que eu não quero esperar a motivação. Eu quero desenvolver sistemas, hábitos e maneiras que me travam de fazer o errado, me ajudam a fazer o certo, que me dão energia, sono, alimentação, água, é estar envolto de gente do bem, gente legal. E isso é uma das coisas que você mais faz, né? Tipo, todas as suas coisas, elas estão rei de mulher empreendedora, virada empreendedora, for um orto. Tudo isso tem, assim, eu acho que das três coisas, ela tem uma similaridade que é essa questão de ser um hub de conexões, de pessoas boas, de energia, de... Como é que você vê os seus projetos andando junto, assim? Eu hoje, todos os meus projetos, seja dar aula, seja ter a virada, a rede mulher empreendedora ou o meu coworking, todos eles focam num único público, que é empreendedor. Então, o meu dia a dia é lidar com empreendedores há mais de sete anos. E, assim, e as coisas se conectam, elas são, uma traz gente para o outro, uma iniciativa ajuda a outra iniciativa. O meu foco de vida é ajudar outros empreendedores. E isso é negócio, isso também é o meu negócio. É o que me move, é a minha causa, é onde eu vou buscar, mas isso também é negócio. Então, assim, olhar para essas pessoas e conectar essas pessoas, eu aprendi que eu sou uma conectora de pessoas. Eu junto iniciativas, eu junto gente e isso é o que faz a diferença na vida dos outros. Quando alguém me fala assim, Ana, eu conheci tal pessoa, essa pessoa me ajudou, o meu negócio se desenvolveu porque você me apresentou essa pessoa, isso para mim não tem gratificação maior. É o que vale, né? É o que vale, no final do dia é o que vale. Muito bom. Ana, se você puder deixar um desafio para quem está assistindo esse vírus, alguma coisa que essa pessoa pode fazer até sexta-feira da semana que vem, que vai ser um desafio, vai tirar as zonas de conforto e vai torná-la uma pessoa melhor, o que seria? Seria, pega um papel, escreve três coisas que você não faria, não seria ou não conseguiria e coloca uma dessas três coisas em prática. Coloca aquilo que você não faria, que você acha que não é capaz e coloca uma delas em prática. Bom, essa é a Ana Fontes da Rede Mulher Empreendedora, na Teia Coworking e Virada Empreendedora. Ana Fontes, muito prazer ter você aqui e a gente ainda vai gravar um episódio completo com você, muito em breve, muito legal aprender e estar com você. Obrigada, obrigada, Miguel, pelo convite. Obrigada, obrigada.